O Céu 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 Este é o meu respirar Este é o meu respirar E o som do Espírito Vivendo em mim E este é o meu pó E este é o meu pó Tua vontade Feitará Em mim E eu O Céu 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 E não te alcanço, não me sente, vê oerson, não me sente. Eu não me respondo e agradeço. E não te alcanço, não me sento. Jesus. Jesus, este é o meu festival, este é o meu festival.